Fala família, tudo bom? Tô aqui de CBZONA 450, curtindo o domingo Passeio gostoso Não tá tanto sol assim, o dia tá nublado Mas tá bem gostoso de pilotar E é bom assim, você curtir a moto A moto tá toda renovada O Renatinho deu um grau legal nessa moto Tô muito feliz Galera, vocês não tem noção como é pilotar uma moto de 33 anos Nesse estado A moto com 13 mil quilômetros rodados Tá muito novinha Galera, que sonho Que sonho Pra quem gosta de motos antigas como eu De veículos antigos como eu gosto Isso aqui é um sonho realizado Essa moto aqui eu não vou vender nunca O câmbio dessa moto é uma manteiga, galera Manteiga Sobre o review dessa moto Deixa eu falar pra vocês Eu não vou fazer o review dessa moto Quem vai fazer é o Ícaro Brito O proprietário dessa Royal Enfield Meu parceiro, Ícaro E foi até a ideia de Santinha Santinha falou Pô, faz Bota pro Ícaro fazer o review dessa moto Já que ele conhece bastante aí a ECBs Ele já teve uma 400 ou 450 Ele é um cara que entende muito de motos antigas Então faz pro Ícaro Coloca pro Ícaro fazer o review dessa moto Da tua moto Das duas Da 450 e da 400 Achei a ideia maravilhosa de Santinha E vou deixar pro Ícaro fazer o review dessa moto Então ele vai rodar Ele vai fazer a avaliação dele Vai deixar tudo de acordo com o que ele pensa Sobre a ECB Ele é um cara que entende muito de CB Inclusive ele tá procurando uma CB, tá? Se vocês têm uma CB 400 ou 450 E querem vender Ou tão pensando em passar pra... Não sei Se vocês têm Coloca aqui nos comentários Coloca o telefone de contato Ou o e-mail Que eu passo pro Ícaro O Ícaro vai dar uma olhadinha E também ele tá procurando DR800, tá? Quem tem DR800 E tem algum amigo que tem DR800 Então coloca aqui também Ele tá buscando uma DR800 E eu queria fazer só esse daily vlog mesmo Coisa rápida Tô indo pra casa de Tita, minha mãe Vou lá dar um beijo nela Mostrar essa moto pra ela Ela ainda não viu essa CB Hoje eu não vou dar uma volta com ela Em breve eu vou dar um rolê com ela Acho que domingo que vem Vou dar um rolê com a minha mãe Com essa moto aqui Pra ela curtir Mas hoje eu vou mostrar esse Essa motoca aqui pra minha mãe Sempre que eu compro uma moto Eu levo lá pra dar uma olhadinha E eu tô indo pra Itapuã Minha mãe mora em Itapuã E também eu quero mostrar pro meu irmão Felipe Mas hoje não vai dar não Estamos fazendo esse daily vlog aqui Só pra gente bater papo Não tem um assunto específico Mas eu quero só que vocês vejam aqui Um caminho diferente E vocês curtirem um pouco aí do visual Com a CBzona Galera, vocês não tem noção Que só quem rodou em CB sabe A moto é muito macia O motor ele se comporta Como um motor 4 cilindros Ele é muito liso Então ele não tem vibração É um motor que trabalha Muito, muito homogêneo Os cilindros trabalham São cilindros paralelos Mas eles trabalham quase Ao mesmo tempo O câmbio tá muito justinho Tá muito legal O Renatinho ele fez O Renatinho ele A oficina dele é por aqui Aqui em Itapuã A oficina do Renatinho Entrando aqui Aqui Ele fez a regulagem Dos carburadores Embaixo ficou bem melhor Mas as vezes dá uma engasgadinha Bem de leve Mas eu não vou comprar agora o kit Vou deixar pra comprar o kit ano que vem Vou usar bastante esse kit aqui Kit de carburadores Se eu perceber que ela tá consumindo muito Aí eu vou Vou trocar Vou colocar o kit novo De qualquer forma Vou comprar o kit Mas vou deixar pra trocar depois Não vou trocar agora não Todo kit de agulha Vai depender só do consumo Se o consumo tiver alto O Renatinho ele colocou as agulhas mais altas Pra Pra economia Eu sempre quando eu peço uma regulagem De carburador Eu peço pra ele fazer Com a regulagem econômica Eu não gosto de Eu não quero pra potência Nem pra performance Eu gosto de economia Até mesmo com a Bandidona Uma vez ele Algumas vezes ele já Regulou Antes de eu ter o patrocínio da RL O Renatinho ele já regulou o carburador Algumas vezes da Bandidona E sempre deixou em alto Não alto desempenho Alto economia Já morei aqui no início dos anos 2000 Na casa da minha mãe Esse aqui é um bairro muito legal Muito gostoso Tem gente muito boa morando aqui Beijo pra todo mundo aqui de Itapuã Meus inscritos de Itapuã É isso aí galera Valeu É um vídeo Mais pra vocês Curtirem um pouco a CBzona Vídeo despretencioso E deixa aqui o comentário de vocês Deixa o joinha Em breve vocês vão acompanhar A CB400 Ah só Um 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 Bate ги Ele já está Lá Já iniciamos o processo de reforma Vou comprar as peças que faltam Para trocar algumas peças Que precisam ser trocadas Para a gente já Iniciar A rifa Assim que finalizarem As rifas Correntes Tá Quando eu conseguir terminar Todas as rifas que estão aí Eu vou colocar a CB400 já na rifa CB400 ano 1981 Beijo pra vocês Muito obrigado pela audiência E até amanhã, valeu E até amanhã 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 E até amanhã